Será que andar de moto é perigoso? Ou será que são as pessoas que fazem andar de moto ser perigoso? Bora fazer uma reflexão? Ser ou não ser? Eis a questão. Eu sou Mércia Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Coisa boa, né? Pessoal, hoje eu levantei tendo uma reflexão, sabe? Porque a gente observa muitos acidentes, né? E muitas pessoas que chegam para a gente e dizem assim Vocês são loucos, andar de moto, pegar estrada. É muita falta de... Às vezes eles dizem, vocês têm filhos, tudo, né? Até ser um pouco irresponsável. Muitos chegam e dizem para a gente, né? Aqueles que são realmente amigos mesmo e se preocupam com a gente. Eu até entendo a forma que eles falam, né? Que eles comentam com a gente. E se a gente for analisar bem o fato, pessoal, eu não tiro a razão, sabe? Porque realmente andar de moto é perigoso. Andar de carro é perigoso. Andar de avião é perigoso. Andar de navio é perigoso. E até andar a pé é perigoso. Porque você pode estar na cozinha da sua casa e de repente você tomar o escorregão, cair e se machucar. Então, nessa vida, como a gente está vivo, tudo é perigoso. Não é? Então, se a gente sabe de tudo isso e a gente tem um raciocínio lógico para isso, então a gente tem que tomar certas precauções para que corra tudo bem. Não é verdade? Ou seja, até você fazendo uma comida, de repente o óleo espia na sua mão e você tem uma queimadura. Como de repente você está andando, pilotando a sua moto na estrada e você aí tem uma falta de concentração, uma desatenção e de repente, sem querer, você acaba encostando, né? Você está de bermuda, claro, e você acaba encostando a sua perninha maravilhosa no escapamento da moto. Olha que coisa boa, né? Então você também tem uma queimadura. Mas por que isso aconteceu? Porque você não tomou, né? Como é que a gente vai dizer? Não se precaveu daquilo. Não estava, né? Com os acessórios, na verdade, que deveriam estar. Calça comprida e assim sucessivamente. Então, pessoal, andar de moto realmente é perigoso. Eu concordo no meu gênero em grau. Mas, tem algumas situações que eu andei observando, né? Nesse tempinho, que as pessoas tornam o veículo perigoso. Certo? Porque a gente sabe que uma moto, ela é o quê? Ela tem duas rodas. Então, só basta você ficar desatento, você perde o equilíbrio e você cai. Não é verdade? Isso, principalmente se for uma moto muito pesada. Se você não tomar cuidado, você vai cair. Então, isso é um fato. Então, a gente tem que estar sempre atento. Mas o que me chama a atenção hoje é que acidentes acontecem. Mas tem pessoas que provocam os acidentes. Sabe? Então, isso que me chama a atenção é essa reflexão que eu queria fazer com vocês. Porque, assim, eu estou vendo aí, muitas pessoas tirando, né? Por exemplo, aí, o retrovisor da moto. Aí, eu fico pensando, meu Deus do céu, por que ele tirou o retrovisor da moto? Aí, eu pergunto, né? Pessoal, eu pergunto para vocês, né? Para que serve o retrovisor? Para que que serve? Começa por aí. Então, se a pessoa tira o retrovisor da moto e anda sem ele, o que é que vai acontecer? Provavelmente, um acidente. Porque o retrovisor serve para a gente estar atento, né? Olhar, certo? Quem vem, quem vai, certo? Estar observando numa estrada. Se tem um carro vindo, certo? Se dá para fazer, né? O que a gente pode fazer quando ele está vindo, né? Que é deixar ele passar. Então, assim, o retrovisor tem uma série aí de coisas que a gente sabe da importância, né? Que eles têm numa moto. Então, assim, eu me pergunto, por que que tem pessoas que estão tirando retrovisor? Então, se vocês souberem aí, deixem nos comentários. Porque eu realmente, até agora, não entendi. Então, se o retrovisor não serve para nada, Aí, é uma questão da gente rever nossos conceitos, não é verdade? Inclusive, até as empresas, né? Que fabricam a moto, por que que elas estão pondo retrovisor se muita gente acha que ele não tem importância? Como a gente sabe, né? A lei exige que tenha retrovisor. Já começa por aí. Então, se ela exige, e as pessoas não estão entendendo isso, Aí, eu queria saber, pessoal, Quem não coloca retrovisor, O que que ele entende, né? O que que acontece na cabeça dele, nesse momento? Então, fica aí uma reflexão. Eu também estou observando que muita gente faz, né? Os malabarismos das motos, né? Eu chamo de malabarismo, porque aquilo eu não consigo fazer de jeito nenhum, né? Empina a moto, né? Vamos falar na linguagem popular, eles empinam a moto E saem danados com a moto aí, fazendo essas atrocidades Que a gente vê aí, que são acidentes feios, né? Que acontecem. Mas agora, eu acho que é a vez do momento É que eles estão pondo um garupa E estão empinando aí, né? Na verdade, é utilizando, né? O pneu dianteiro Pra fazer tal ato E estão utilizando um garupa Pessoal, eu já vi cada queda feia E vocês não têm noção Não têm noção E muitos ainda não usam capacete, viu? Não têm mais essa É umas coisas, pessoal Que a gente vê No mundo do motociclismo Eu posso dizer assim, né? Que eu fico assim, perplexa, né? Eu acho que a vida não vale mais nada Porque uma pessoa que faz certas coisas assim Não consegue ver o lado bom da vida Outros a gente vê que faz É, 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 pro evento Por exemplo E fica cortando o giro Coitada da moto O que que a moto fez pra você? O que é que você corta a giro? Eu gostaria muito de saber Qual é a sensação de cortar a giro da moto Porque é assim, pessoal Olha, aquilo ali Acaba Com a audição da gente A gente fica moco, 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 moco A gente praticamente fica surdo Com aquela zoada Sabe? E parece que quanto mais a gente põe a mão no ouvido Que eles percebem Mais eles fazem Então, assim O que é que Qual é a sensação, né? De uma situação como essa E esses mesmos que cortam o giro A maioria, não vou dizer todos Anda numa alta velocidade Com garupa Que eu também não sei o motivo Mas Eu acredito Que nessas motos esportivas, né? Eu acredito isso, né? Não vou falar com toda certeza Porque eu nunca tive uma moto esportiva Então eu não posso falar muito dela Mas eu observo que eles Praticamente eles ficam Muito inclinados pra frente E eu acho que deve doer a coluna Aquilo ali, sabe? Então eu acho que eles devem pegar Aquela velocidade toda Justamente pra chegar mais rápido Porque não aguenta Ficar muito tempo em cima da moto Naquela posição É o que eu penso, né? Se tiver alguma outra Visão Por favor, né? Deixe aí nos comentários Certo? Então, pessoal É uma situação Que a gente Não entende Sabe? Eu gostaria de fazer com vocês Essa reflexão Número um Por que que o pessoal Tá tirando os espelhos Das motos Não entendi Número dois Por que que agora Estão empinando Com o garupa Certo? Antigamente era Na traseira agora É com o pneu dianteiro E cai de cara no chão Também não tô entendendo Qual é a sensação? E qual é a sensação De ficar Cortando o giro Nos eventos Ou em outras localidades Onde tem Várias pessoas Por que que isso acontece? Certo? E também o motivo Né? Dessas motos Aí a pessoa Passa Pela gente A quase 200 km por hora Então assim, pessoal É uma reflexão Que eu queria fazer Junto com vocês E bora conversar, né? Bora dialogar Porque eu gostaria Muito de entender Muito mesmo Como eu disse, né? Eu já piloto Há muito tempo Mas eu estou sempre aprendendo E aberta Para novas ideias Então Se vocês Saibem me responder Ou se tem alguém Próximo a vocês Ou se tem alguém De vocês Que fazem isso Bora conversar Deixa aí nos comentários Porque afinal de contas Falar de moto É o que a gente Mais gosta Aqui no canal Do Casal da Estrada E eu também Pessoal Queria agradecer A vocês Por tirarem aí Né? Um minuto Dois minutos Dez minutos Do seu tempo Para estar assistindo Né? O conteúdo Do nosso canal Tá? Muito obrigado Pela moralzinha Que vocês Têm dado Para a gente Um forte abraço Tudo de bom Para vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau